Ora, chegou o momento de conhecermos mais uma misteriosa e surpreendente história do nosso país em mais um Portugal fenomenal. Esta semana o Tiago Góes Ferreira viajou até Aroca, onde na aldeia da Castanheira existem pedras que são mães e pedras que são filhas, ou seja, pedras parideiras. Já ouviu falar? É um fenómeno único no mundo. Como é que tudo acontece? O Tiago explica. Olha para isto, isto é bonito. Olha o começo dela, como é que a pedra começou-se a gerar. Aqui está tudo. Olha aqui o granito. Como é que ela conseguiu levar este granito lá para dentro? É um fenómeno geológico mesmo único. Ouviu bem? Único no mundo. Pedras parideiras como estas só existem na Serra da Freita, a aldeia da Castanheira, Conselho de Aroca. Este é um fenómeno que a primeira referência escrita que existe é de início do século XVIII, em que um padre faz a descrição do que é que as pessoas diziam daqui, que eram umas pedras que em certos meses do ano lançavam outras pedrinhas. E, portanto, foi algo que foi perdurando, geração em geração. Aqui, desde que há memória, durante gerações e gerações, foi sendo transmitido popularmente que esta era uma pedra-mãe, o granito, de cor clara, que observamos aqui, que dava à luz as pedras-filhas, que são estes nódulos. Já viu isto aqui? A bolha do granito da mãe, é a mãe. É o chamado embrião que a gente diz. Olha aqui o granito. Esta aqui é a pedra-mãe. Este aqui é o embrião. Os habitantes chamaram-na de embrião. Em torno, notamos este mineral escuro e não é propriamente o embrião. Já está completamente formado assim, quer o núcleo, que se chama o embrião, quer a parte mais exterior, de cor escura. Já está formado há 320 milhões de anos. Portanto, do ponto de vista da ciência, este é um fenómeno geológico único no mundo, que se formou em profundidade e por arrefecimento do material, que nós conhecemos que os vulcões espelam, a lava. Portanto, foi assim que esta rocha se formou. No interior da terra, a partir do magma, que arrefeceu, ficou num estado sólido, que sofre continuamente a rocha, estes efeitos do que nós chamamos de erosão, no nível global. E é por isso que os nódulos se vão soltando. Mesmo os cientistas têm dificuldade em explicar a origem. Porquê que isto acontece? É verdade. Os granitos são uma rocha extremamente comum. Aqui na aldeia da Castanheira temos este, que popularmente é designado como pedra parideira, mas que, do ponto de vista científico, denominamos como granito nodular da Castanheira. E num mundo só existe aqui. E num mundo só existe aqui. Ou provavelmente surgiram num contexto tão específico que nunca mais voltou a acontecer. Exatamente. Portanto, há aqui muitas dúvidas. E onde é que eu posso encontrar? Em qualquer local eu posso encontrar? Não, não, em qualquer local não. Só aqui nesta área, aqui é que pode encontrar. E agora é de todo o mundo. Até do Vietnã, já comecei com pessoas do Vietnã. Toda a construção dos edifícios, dos muros aqui da aldeia, utiliza esta rocha que aqui encontramos, o granito nodular da Castanheira. Por isso é comum percorrermos a aldeia e irmos observando paredes como esta, muros. A casa das pedras parideiras, mas também uma casa de pedras parideiras. Davi, como é que se chama aquela cascata gigante? É a França da Miserola. É mesmo a maior do nosso país, de Portugal continental, mais de 70 metros. E tu e os teus pais têm uma unidade de turismo, mesmo por cima da cascata. As pedras parideiras também ajudaram ao turismo? Sim, também, e sendo que é um fenómeno que é o único no mundo. Que idade é que tens? 27. 27, és um jovem. Quando tu falas com colegas teus, jovens também, existem umas pedras em Aroca que conseguem parir outras pedras. Qual é normalmente a reação? Sim, muitos, alguns nem acreditam, pensam que é. Já ofereceste uma pedra a alguém? Já. Por acaso, já. Alguma namorada? Não, por enquanto não. Mas há aquela história, não sei se já ouviste falar. Já, mas acho que isso não funciona. O povo diz que é se a pôr no baixo travesseiro, que tem filhos, mas não é isso, é mentira. Os povos da idade do bronze já olhavam para esta rocha também com algum misticismo, alguns valores, nomeadamente de fertilidade, obviamente. Faz parte também. Já vieram cá pessoas agradecer, porque acreditaram, afetem nestas coisas. Já aconteceu, agradeceram. Há várias pessoas que já fomos recebendo aqui, que chegam aqui e olham para esta rocha também por um local, como um local de culto, exatamente, porque com elas funcionou. É o espetáculo da rocha. São coisas nascidas no terreno de arocha. A origem ainda continua a ser algo desconhecida. Será por obra da ilusão, por outra razão misteriosa. Certo é que são pedras absolutamente únicas no mundo e são fenomenais. Tchau. 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 Tchau.